Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda participou hoje aqui na NBR do programa Agora Brasil com a jornalista Carla Wattier. Henrique Meirelles voltou a defender a reforma da Previdência para que todos os brasileiros possam receber os benefícios no futuro. Ele ainda falou sobre os desafios para o Brasil na área econômica. O Agora Brasil é uma parceria da NBR com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Durante o programa, o ministro da Fazenda destacou que se nada for feito com a Previdência agora, as contas não vão fechar. A grande questão não é se um se aposenta aos 59, aos 60 ou 65. A grande pergunta é todos vamos receber aposentadoria e nós queremos garantir que todos vão receber aposentadoria e que a Previdência não vai quebrar. Durante quase uma hora, Henrique Meirelles conversou com radialistas de todo o país e destacou também a importância da reforma trabalhista. Muitas vezes não há margem, inclusive, para o sindicato chegar a um acordo com a empresa de estrutura de trabalho que beneficie os trabalhadores daquela empresa, daquela região e também viabilize a empresa de continuar crescendo e contratando gente. Por quê? Porque a lei é rígida. Então, isso aí é algo fundamental para permitir que cada sindicato, cada empresa faça acordos que reflitam exatamente a situação real daquela cidade, daquela região, daquele setor econômico. Quais são os desafios, então, do Brasil daqui para frente, vencida essa etapa das reformas, ministro? O desafio é não só continuar crescendo, como crescer mais, crescer a taxas mais elevadas. Então, existe um número muito grande de reformas que estão sendo feitas no momento, visando garantir taxas maiores de crescimento e visando garantir inflação na meta. Meirelles enfatizou que os dados já mostram uma retomada do crescimento da economia, com geração de empregos no segundo semestre deste ano. O Brasil já começa a crescer, isso é o fato concreto. E no devido tempo, no segundo semestre, esperamos que o emprego já esteja crescendo. E isto é que é fundamental. Por quê? Porque a economia precisa crescer para que volte o emprego. A boa notícia é, tivemos a maior recessão da história, o número de desempregados é altíssimo, mas a economia já voltou a crescer e é uma questão de tempo para que o emprego aumente. E após o programa, Meirelles falou sobre juros e sinalizou que o Banco Central deve reduzir a taxa básica até o patamar que for possível, dentro do cenário atual da economia. Ele citou também os programas para investimentos e infraestrutura que o governo vem tocando para estimular o crescimento. Segundo ele, esses projetos devem transformar o Brasil em um grande canteiro de obras. Nós temos dois tipos de programas. Primeiro, o programa de obras públicas, que são, normalmente, pequenas obras no Brasil inteiro. E que são recursos que já estão no orçamento e que, portanto, já estão contabilizados, não serão despesas surpresas. E tem um programa muito maior, enorme, de concessões, que visa permitir que o setor privado, investidores brasileiros e internacionais recebam concessão para investir. Então, nós já tivemos, por exemplo, aeroportos. Em resumo, pequenas obras no país inteiro, obras importantes do ponto de vista social, que o governo está fazendo agora, retomando e vai entregar durante o correr do ano. E obras de grande porte, também, muito importantes no Brasil inteiro, que serão sujeitas a concessões que já estão sendo feitas. O importante é que o Brasil vai virar, de fato, um canteiro de obras. A história do Brasil mais perto da população. Uma exposição reúne, em um mesmo lugar, uma série de documentos do Brasil Colônia até a construção de Brasília. A mostra foi aberta pelo presidente Michel Temer. Documentos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, a primeira Constituição de 1824, e ainda o passaporte oficial de Santos Dumont, o pai da aviação. Esses são apenas alguns itens que podem ser conferidos pelo público na exposição Brasilis a Brasília. A mostra também conta com o acervo da Biblioteca do Palácio do Planalto e do Arquivo Público do Distrito Federal. É a primeira vez que tantos documentos importantes são reunidos em um só lugar. Esses documentos nunca foram reunidos da maneira como eles estão. Eles traçam um panorama histórico ímpar e estabelecem uma narrativa histórica também sensacional da nossa história. Agora, aqui no Palácio do Planalto, a ideia é permitir ao público um verdadeiro passeio pela história do Brasil. E essa viagem no tempo começa com documentos do Brasil Colônia, passa pelo período imperial e se encerra com documentos da construção da nova capital federal. A inauguração da mostra contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. Durante o discurso, Temer afirmou que é preciso recorrer ao passado para buscar soluções dos problemas atuais. Documentos importantíssimos que nos relembram a história do Brasil. E aqui registro mais um fato fundamental, importante, importantíssimo. É como é importante recuperar a nossa história, como é importante rememorar os fatos da história brasileira. Porque eles, na verdade, é que nos mobilizam. Muitas e muitas vezes nós nos perdemos no cotidiano, da modernidade até, mas, na verdade, são os fatos históricos anteriores que nos mobilizam para, no presente, construir o futuro. A exposição faz parte das comemorações dos 30 anos de reconhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Quem tiver interesse de ver de perto esses documentos históricos precisa fazer o agendamento pela internet, no site do Palácio do Planalto. É necessário informar dados como nome completo, e-mail e documento de identificação. Após o preenchimento, o visitante vai receber um comprovante que deve ser apresentado no dia da visita à exposição. A exposição fica aberta ao público até 31 de maio. E nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais.